Bernardo, acorda, cara. Mandar te entregar esse bilhete aqui. Ah, bilhetinho de piriguete, Bernardo. Ai, que fofo, né? Vamos ver? Ai, não, não. Não, Bernardo, é o teu pai, pô. Encontrar a gente no local de sempre, Paulo e Roberto. Onde será que ele quer? Será? Eu vou encontrar ele. Não é nada bem. Boa sorte. Seja capaz de parar e nos reparar. Olha como a gente planta, olha. Olha como a gente brilha. Somos todas deliciais. Somos lindas. Oh, 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 oh. Deliciais. Que loucura! Lançamento de Linda Glitter. Delicias Quem Gostou Faz Barulho Caldeirão. Parabéns, meninas. Muito sucesso pra vocês. Show de bola. Recebe os aplausos do Caldeirão. Delicias. Obrigada, gente! Uh! Valeu, galera! Show de bola. Obrigado aos modelos. Obrigado, Linda Glitter. Obrigado, meninas. Obrigado, Thay Rita, Juju, Valentina e Thay. Muito bem. Este é o Caldeirão na sua tarde. Está cheio de atrações hoje. Incrível, hein, gente? Acho muito bom isso, sabe? Linda Glitter sempre teve esse faro pro sucesso. Todos os modelos que ela lançou fizeram um sucesso incrível. E agora eu fico me colocando no lugar dessas quatro meninas. De repente estão no Caldeirão, tocando pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro através da Globo Internacional. Eu fico imaginando o que essas meninas estão sentindo. Qual é a emoção de estar aqui, de ver o público curtindo, cantando as músicas delas no começo de cadeira. Vou até perguntar pra elas o que elas estão sentindo. Zé, vamos ali atrás, gente. Devem estar numa comemoração ali atrás, se beijando, abraçando, comendo essa conquista. Meninas! Linda! Olha, eu fiquei muito... Você é quem? Oi, eu sou a Rita, Rita Silveira. Você? Eu sou a Juju. Eu sou a Valentina. O que vocês estão sentindo neste momento aqui? Nossa, tô assim, não sei. A adrenalina é muito grande. Não sei, Luciano. Sei lá. Arrebentaram, não, Lua? Muito bem, foi incrível. Linda, você tem um talento. Olha, faro pro sucesso. Mas... Mas cadê a Thay, a quarta? Não são quatro? Estão o quê? Pra lá. Vou dar um beijo pra minha mãe. Isso. Foram pra lá? Eu vou atrás de Thay, então, ver o que aconteceu. Parabéns, viu, meninas? Cadê Thay? Thay? Vamos ver o Thay, que afinal foi... Que delícia! O que tá acontecendo aqui? Vou dar uma pegação forte aqui. Ih, que delícias, hein, gente? A gente vai jogar água. Gente, para tudo! É... A Tati tá ficando com o Rodrigo. Que palma! Aí! Aí, uma pegação, cara! É... Daí! Olha, eu tô me sentindo uma adolescente, namorando assim, no meio da rua. Eu tô me sentindo um bobão. Vem cá, dá um beijo nesse bobão aqui, hein? Pai? Arlete? Meu filho! Ai, que saudades, meu filho! Ai, como é que estão as coisas lá em casa? É, tudo bem, na medida do possível tá tudo bem, né? E com vocês, como é que tá, pai? Ah, meu filho, depois dessa entrevista que você deu pra imprensa, piorou muito. Como assim piorou? Eu falei que o senador tava mentindo, só contei a verdade, ué. Pois é, mas o tiro saiu pela culatra, Bernardo. Antigamente, o senador era nosso aliado, agora ele declarou guerra contra nós. Você não deveria ter feito isso, meu filho. Como não, pai? Eu contei a verdade, achei que ia ajudar e não piorar as coisas. Bernardo, para de dar entrevista e coloca uma coisa na tua cabeça. Nem sempre a verdade nos ajuda, tá? Peraí, o que você tá querendo dizer com isso daí? Do jeito que você tá falando, parece que você tem culpa no cartório, pô. Vem cá, pai. Me responde a verdade. Vocês são culpados.